Ai vida Como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou Ainda tá recente o término da gente, para por favor É que quando tu chega perto de mim, perca o controle do coração Fica em tempo de sair pela boca, do nada a gente já tá sem rua Quando o Fortaleza joga você pra cima e diz, por favor Toa um beijo de recair, vai Toa um beijo de recair E por favor, some logo daqui Toa um beijo de recair E eu toa um beijo de recair E tô na seu condom de milagre E como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou Ainda tá recente o término da gente, para por favor É que quando tu chega perto de mim, perca o controle do coração Fica em tempo de sair pela boca, do nada a gente já tá sem roupa Canta, 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 canta Por favor, some logo daqui Toa um beijo de recair Toa um beijo de recair E eu toa um beijo de recair E eu toa um beijo de recair E tudo a seu condom de milagre E eu toa um beijo de recair Faz barulho, Fortaleiro!